Super bem-vindos ao nosso canal Coisa de Famoso. E o canal Coisa de Famoso tem agora um pouco da virada de ano da Leandra Costa que postou algumas fotos com a família e com a Jéssica Beatriz Costa. A Jéssica Beatriz compartilhou momentos especiais ao lado da família. Dessa vez ela passou com a família da mãe dela. Feliz Ano Novo, muita felicidade, muita saúde para nós. Amém. Tudo de bom, mãe. Feliz Ano Novo. Dedo, por quê? Ele não tem nada. Feliz Ano Novo. Caraca, parece que fez em 24 minutos. Lolo, lolo, fecha o vidinho. Que linda! Que linda! Caraca, mudou nada! Vai! Vai! Meu vô rodando, o trem que pisca. Cadê minha vó? Cadê o seu, Luiz? Vó! Você não tá acabando, gente! Ah, é? Não é que tá acabando? É, vamos jogar todo mundo aqui, ó. E a Jéssica Beatriz deseja que esse ano seja incrível para todos. Feliz 2024! E ela contou que passou de pijama mesmo com a família da mãe dela. A gente vê que a Leandra Costa também curtiu a virada do ano ao lado da mãe, do filho, do esposo e algumas amigas.